3. Meus amigos, de onde não se espera? Exatamente, de lá é que vem. É o caso do vereador Fred Kennedy. É o vereador que realmente se preocupa com os menos favorecidos e mortos. E eu estou aqui carinhosamente pedindo, acho que eu vou pedir o seu voto para lhe dar continuidade a esse trabalho em prol dos mais carentes. Acredite, a pessoa do Fred, ele realmente, o coração dele pulsa pelos menos desafortunados. E o Paraíba é a mudança. Podem ter certeza disso. Nada contra ninguém, eu não jogo sujo por ninguém. Mas o Paraíba é o melhor candidato para Mouros e o Fred, o vereador. Um abraço. Muito obrigado, seu Astro, pelo apoio e a confiança de sempre. E aqui São Luiz, o vereador, que também apoia e trabalha pelo social, é o Astro de Ogum, 6510, em Morro Maranhão Brasil, Fred Kennedy, 65233. Um abraço a todos.